Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em entrevista recente, o ex-governador de São Paulo e candidato a presidente Geraldo Alckmin do PSDB negou que o PCC comande o crime organizado a partir das penitenciárias do Estado. Para Bruno Paes Manso, que acabou de lançar o livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, o primeiro erro que permite o crescimento do crime organizado é negá-lo. A gente tá há 10 anos, ou 12 anos, com o PCC expandindo para as fronteiras e para os outros estados do país, ganhando muito dinheiro com essa nova forma de organizar o tráfico de drogas e continuam negando. Então, assim, na verdade, você negar o PCC tem sido a estratégia dos governos desde então. E essa negação é que deu espaço para o PCC crescer, porque quando você nega, você não enfrenta o problema. O pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP explica que o modelo de segurança pública de encarceramento em massa, a multiplicação de presídios, a violência policial e o baixo investimento em investigação criminal são alguns dos motivos para o crescimento do PCC em São Paulo e no Brasil. Na opinião da Pastoral Carcerária, a forma de acabar com o encarceramento em massa é o desencarceramento em massa, principalmente repensando a política de combate às drogas. A descriminalização desse comércio, a descriminalização do uso, ela já teria um impacto significativo no sistema prisional. Quase 70% das mulheres seriam desencarceradas, você teria uma redução de quase 70% no número de mulheres presas, você teria uma redução de quase 33% do número de homens presos. Então, só a descriminalização de um tipo de crime traria um impacto significativo para o sistema prisional. E começou em Brasília a primeira semana de esforço concentrado no Congresso. O objetivo é votar propostas de lei que travam a pauta antes da pausa para a campanha eleitoral. No Senado, há projetos que podem privatizar setores da Eletrobras e da Petrobras. Os trabalhadores tentam impedir, como mostra o repórter Welson Kalinowski. O projeto em análise no Senado foi aprovado na Câmara dos Deputados no primeiro semestre e pode ser votado no plenário ainda nesta semana. Se aprovado, a Petrobras poderá negociar ou transferir a titularidade de contrato de exploração de petróleo em uma área de pré-sal, na Bacia de Santos, que foi cedida onerosamente pela União em 2010. 70% destes campos poderão ser explorados por empresas multinacionais sem licitação. A frente de trabalhadores de todas as categorias estão aqui para pressionar os senadores que não se votem antes de fazer uma discussão profunda, pois os riscos para o Brasil são graves. De entregar mais de 5 bilhões de barreiros de petróleo só hoje já distribuídos através da sessão anerosa. E o que é pior, avançar no excedente, que é chamado excedente da sessão, que tem a previsão de ter mais 15 bilhões de barrigos de petróleo. Os trabalhadores ressaltam que, em troca da sessão onerosa, a estatal vendeu 120 bilhões de reais em ações, repassou 74 bi para o governo e investiu 46 bilhões em infraestrutura. O repasse dos direitos sobre as áreas pode causar prejuízo de meio trilhão de reais aos cofres da União. A situação no Vaticano hoje é semelhante à do Brasil logo após a eleição da presidenta Dilma Rousseff. Por aqui, o candidato perdedor, Aécio Neves, jamais aceitou a derrota e passou imediatamente a conspirar contra a vitoriosa. O mesmo acontece hoje no Vaticano. Os adversários do Papa Francisco ainda não assimilaram a escolha dele e se dedicam a tentar tirá-lo do cargo. A análise é do comentarista internacional Flávia Guiar. Está muito claro que existe uma campanha de setores conservadores da Igreja, com apoio também de setores conservadores da mídia internacional, para desmoralizar, desestabilizar e, se possível, derrubar o Papa Francisco I. numa espécie de estilo senador Aécio Neves, que não se conformou com a derrota para Dilma Rousseff na eleição que concorreu. E os conservadores da Igreja não se conformam com a eleição de Francisco I e a inflexão mais tolerante, mais liberalizante que ele vem dando para vários aspectos da política da Igreja Católica. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br